Música Aê! Muita gente morrendo lá fora, tá ligado? Tem um monte de gente morrendo lá fora e você pode ajudar. Você pode estender as mãos ao seu próximo e fazer com que as pessoas possam ter uma vida mais justa. Fazer com que a autoestima das pessoas seja revigorada a cada dia, tá ligado? Mas os olhos dos que estarem vindo aqui pra mostrar pra mim e pra você que o crime não compensa e a vida vale a pena. Assim que é, Deus seja louvado. Glória a Deus! Ah! Muita gente morrendo lá fora, tá ligado?